Os Kong Bendis, esse aqui é muito bacana, que eles são próprios também para poder jogar, para poder sacudir, é bem bacana e tem os formatos, aqui eu tenho o macaquinho e a coruja e os famosos emojis, tá? Então tem alguns diferentes emojis aqui, tá? Esses são do tamanho P e tem também do tamanho G, olha que legal, tá? E todos eles apitam, né? Aqui no corpinho. Oi? Aê, bacana!